Abertura Saudações Cosplayers O meu nome é Leon Eu sou vencedor da Comic Con 2018 E vou estar na próxima Comic Con Nos dias 12 a 15 de setembro Como júri do concurso de cosplay O que é uma enorme honra e privilégio Mas para além disso Vou também ensinar-vos os segredos De como rentabilizar o vosso negócio de cosplay ao máximo